Quer aprender a desenhar os seus personagens favoritos? Ou até mesmo criar seus próprios personagens? Com o meu curso de desenho você vai poder fazer tudo isso com aulas e módulos desenvolvidos para tornar você um ótimo desenhista Acesse o primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários e saiba mais E aí galerinha, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo E um vídeo que muita gente me pediu Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que tem de tão especial nesse lápis da Giotto Supermina que todo mundo fala dele Bom gente, então vamos lá, vamos ver um pouco aqui o que tem de tão especial nesse lápis da Giotto Supermina que todo mundo anda falando dele aí Vamos lá, para me falar a primeira coisa que eu teria aqui para falar de cara um ponto negativo, que é isso daqui, 36 cores A gente só tem aí 36 cores desse lápis Eu acho que por ser um lápis assim tão bom eu acho que deixou a desejar na palheta de cores Mas vamos lá, com 36 cores você consegue fazer tudo Bem que poderia ser bem melhor se a gente tivesse outras cores Mas a gente tem que saber trabalhar com o que a gente tem porque eles são sim ótimos Mas vamos lá, eu vou falar para vocês aí alguns pontos que eu achei bem importantes Nesse lápis Então aqui está a parte de trás Eu não vou ler essas coisas aqui não, que é bobeira Vamos direto para a parte que todo mundo interessa Quer saber um pouco mais sobre o lápis Vamos lá Aqui, vamos abrir ele Vamos pegar um lápis aqui só para a gente testar Vamos pegar aqui um amarelo, que é uma cor que eu gosto Primeiro ponto que eu achei Estamos aqui com o lápis, Giotto Supermina A primeira coisa, pessoal, é isso daqui Ele é 3,8 milímetros Então quando eu comprei ele eu não sabia Então eu comprei, eu teria meus apontadores normais Que são esses daqui Porque para falar a verdade Eu tenho o meu apontador Que eu só encaixo aqui quando vai acabando Eu gosto muito desses apontodos aqui da Fab Um ponto negativo é esse Você não consegue apontar com esses apontadores normal Porque eles são mais finos E como eu não sabia disso Eu comprei, fiquei ansioso para a caixa chegar E quando ela chegou Eu não consegui usar os lápis aí Por causa que o meu apontador não dava Então eu tive que comprar um Que é próprio para aqueles lápis jumbo Sabe, aqueles lápis bem grandão mesmo Bem grosso Aí acaba que eu consigo apontar Ele fica um pouco mais Com a ponta um pouco menor Porém bem fininha Tá vendo? Então esse é um ponto É o apontador Agora se você já tem o hábito de utilizar estilete Aí beleza Mas caso contrário Já foquem em quando comprar esse lápis Já comprar um apontador Já um pouco mais grosso Por causa que você não vai conseguir apontar E com os apontadores básicos aí Os apontadores normais Que é o tamanho padrão dos lápis Falando nisso Vamos lá Eu vou pegar um outro lápis aqui Meio, olha Quase que novinho Ele eu já usei um pouco Mas o amarelo também Eu já utilizei um pouco Então olha aqui para vocês verem o tamanho Acho muito legal isso Ele tem um tamanho bem maior Então você consegue economizar Lembrando que esse lápis Que eu estou mostrando aqui É da Faber-Castell Eco Lápis Então é isso Eu gostei para caramba dele Eu vou até pegar aqui pessoal Só para mostrar a vocês Eu vou pegar o meu lápis novinho Que eu ainda não utilizei Que é um lápis da Super Soft Deixa eu pegar aqui o lápis Que eu nunca utilizei Embora eu quero estar trazendo um vídeo Comparando esses dois lápis Se vocês verem aqui São quase do mesmo tamanho Esse eu ainda não usei E esse eu já usei Então o tamanho normal dele É bem maior que os lápis comuns Não é assim lá Grandes coisas Aqui dois lápis Que eu nunca utilizei Está vendo? Ele ainda é um pouquinho maior E a base do preço é a mesma Então acaba que a gente consegue Economizar um pouco Comprando esse lápis Mas Bora testar ele um pouquinho aqui Vamos deixar A nossa palheta de cores Aqui do lado um pouquinho Vamos jogar o lápis para frente Vamos aqui Testar um pouco Esses lápis Para a gente ver Vamos fazer um degradê aqui Olha De um vermelho escuro Para um vermelho claro E depois passar para um laranja E um amarelo Bora fazer aí um degradê Para a gente ver Como que realmente é Pessoal Quando eu comecei A utilizar esses lápis aqui De início Eu não achei assim Grandes coisas Porque olha Quando a gente utiliza Uma folha com textura Ele fica com muitos Pontinhos brancos Olha para vocês verem Eu achei um ponto negativo Nessa parte Eu acho que Você que quer trabalhar Com muita textura Aí você está no lugar certo Esse lápis aqui Você vai conseguir fazer Tudo com ele Porque quando você Começa A querer passar Muitas camadas Em cima lá Ele começa a juntar Muita cera Da pigmentação Do lápis Então isso Acaba que me desagradou Um pouquinho Embora a gente Consegue sim Ir trabalhando Normalmente aqui E fazendo aí Um degradê Mas é igual eu falei Quando você passa Muito lápis Em cima Você vai perdendo Um pouco Da pigmentação Do lápis Por causa disso Vai aparecendo Muito Muita cera Do lápis Eu não acho Isso muito legal Em um lápis Isso é uma coisa Que eu acho Que ficou um pouco Ruim nesses lápis Que é isso Mas mesmo assim Olha Dá para fazer Um degradê legal Dá para a gente Trabalhar direitinho Aqui com o lápis Dá sim Para a gente fazer Tudo o que a gente quiser Aqui com esse lápis Então vamos lá Eu indicaria Ou eu não indicaria Esse lápis Aqui para vocês Pessoal Sim Eu indicaria São ótimos lápis Você vai conseguir Fazer aí Bastante coisa Com ele Agora eu vou Estar trazendo Pessoal Uma batalha De cores Onde eu vou Estar utilizando Super soft De um lado E de outro De outro lado São dois lápis Que eu acho Incríveis E eu vou Falar para vocês Qual é o melhor Para você Qual que ele serve Mais para um tipo De arte Realismo Anime Mangá Então eu vou Estar fazendo Isso aí Para vocês Em um vídeo Que eu vou Estar utilizando Esses dois lápis Que são incríveis Ótimos lápis Mesmo Eu vou estar Fazendo isso aí Para vocês Pessoal Bom, então é isso Esse foi mais um vídeo Do canal Eu só mostrei um pouco mais Sobre esse lápis Da Giotto Mostrei um pouco Como vocês viram A palheta Olha, 36 cores Então é isso Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Se vocês querem Que eu tento fazer Um realismo Com esse lápis Ou até mesmo Um super Desenho De anime No estilo De mangá Mesmo Todo colorido Semi-realismo Também Então deixem aí Nos comentários Que tipo de vídeo Você quer ver Com esse material Aqui Bom, então é isso Isso é um pouco Do que eu achei Sobre esses lápis Se você concorda Deixa aí nos comentários Beleza? Se não concorda Deixa também Bom, então é isso E até o nosso Próximo vídeo Tchau 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 Tchau